Olá, seja bem-vindo e no Papo Express de hoje eu vou falar sobre a Auditoria de Campo. A Auditoria de Campo é uma atividade que reúne o exame de operações, processos e sistemas gerenciais de uma empresa ou de uma entidade. Quando utilizada como ferramenta de gestão de riscos e controle corporativo, ela contribui para que os processos sejam mais eficientes e eficazes. Os resultados da Auditoria de Campo são de grande valia e eles auxiliam os gestores a como conduzir a operação da empresa. Essa ferramenta não tem mais aquela função de reprimir e controlar as atividades, e sim ela auxilia nos processos empregados do seu negócio, pois através dela é possível obter informações relevantes, ter recomendações corretivas e preventivas. A Auditoria de Campo pode ser feita por funcionários da própria organização ou, como geralmente é feita, por uma empresa especializada que não conhece o cotidiano da empresa contratante. O objetivo, no final, é que você não se prenda aos vícios da operação ou os fatores que podem influenciar na avaliação. O processo de Auditoria é dividido basicamente em três partes. A primeira, que é onde é feito o planejamento, a segunda, que é a execução do plano e terceira, que é emitido um relatório. A análise feita pelo processo de Auditoria, ela pode oferecer condições para que você possa identificar inconformidades que estão trazendo riscos para o seu negócio, como, por exemplo, falhas no recolhimento de tributos e encargos, manutenção de equipamentos, produtos armazenados fora da data de vencimento, produtos armazenados de forma incorreta, entre outros. A ideia principal do processo de Auditoria é que você possa identificar as falhas e, assim, criar medidas de correção que fazem o seu negócio ter os processos mais eficazes e eficientes. E para saber mais sobre esses outros assuntos, não deixe de acessar blog.blusoft.com.br Não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!